Olá, tudo bem? Eu sou Cici Mendes e você está no canal Dúvidas de Beleza. E no vídeo de hoje eu vim fazer a resenha do tônico facial para pele oleosa da cativa natureza. O tônico facial para pele oleosa da cativa natureza é um tônico adstringente. Se você não sabe a diferença entre tônico e adstringente, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando direitinho, vou deixar na tela final. E aí após assistir essa resenha, você clica no link da tela final para saber a diferença entre tônico e adstringente. Então aqui nós temos um tônico facial para pele oleosa orgânico, natural e vegano. A cativa natureza é uma marca vegana, é uma marca que não testa em animais, não usa na formulação ativos de origem animal. Inclusive os insumos orgânicos da fórmula são rastreados. Aqui na embalagem vem essa informação. Eu comecei a testar os produtos da marca esse ano. Já conhecia a cativa natureza, sempre quis testar. Mas quem acompanha o diário da pele oleosa viu que há alguns meses eu consegui comprar três produtos da cativa natureza. Um deles é esse tônico facial, outro é o hidratante para pele oleosa e o terceiro produto é um hidrolato de titri. Usei bastante os três produtos e escolhi o tônico para ser a nossa primeira resenha. Eu estou aqui no site da cativa natureza, te convido a conhecer o site para saber da filosofia da marca, conhecer mais produtos. O endereço do site está aqui embaixo no box de informação e no site tem uma descrição bem completinha, bem bacana sobre o tônico e é essa descrição que eu vou usar para a gente fazer essa resenha. A cativa natureza diz que o tônico facial para pele oleosa orgânico natural vegano é indicado para peles oleosas e com tendência a acne. A minha pele. Foi elaborado com extratos de plantas que auxiliam no controle da oleosidade, equilíbrio do pH, auxilia no tratamento da acne, desobstrui e minimiza os poros. O tônico limpa profundamente, removendo os resíduos de maquiagem, sebo natural e poluição. E foi um tônico que me trouxe várias surpresas. A primeira foi a embalagem. Tem um spray, uma válvula. Geralmente os tônicos que eu uso não são assim, né? Eu achei super diferentão esse tônico facial com spray. E isso me permitiu usar o produto de duas formas. Daqui a pouco eu já explico pra vocês. Mas a embalagem me chamou bastante atenção. E é uma embalagem com 120ml de produto. Segundo ponto que me chamou muita atenção nesse tônico. O cheiro. Tem um cheirinho super gostoso de titri, de melaleuca. Vocês sabem que eu amo esse cheiro. E produtos com cheiro de titri me ganham. Eu realmente amo cheirinho de titri. E outra coisa que me chamou muita atenção é a cor do tônico. Geralmente tônico facial é transparente, né? E esse não. É um tônico bem escuro. Eu vou tirar aqui porque o meu já acabou. Usei tudinho. Só tem um restinho aqui no fundo que nem sai mais no pão. Olha a cor desse tônico. É uma cor escura, né? Parece cor de chá. Mas já já eu vou explicar pra vocês os ativos dessa fórmula. E são muitos ativos naturais. E eu achei bem diferente. E eu tô amando sentir esse cheirinho aqui no quarto. Assim que eu coloquei o tônico no algodão, veio esse cheiro tão gostoso. Tão refrescante. Tão de melaleuca. A minha primeira preocupação, quando eu vi a cor do tônico, era se eu iria conseguir identificar sujeira, né? Geralmente o tônico é transparente, você passa na pele e o algodão fica escuro. Mas fica escuro dos resíduos. Mas desde a primeira vez que eu apliquei, eu observei bem e percebi que sim, dá pra ver quando tem sujeira, né? Quando o tônico retira impurezas da pele. Mesmo ele tendo um tom mais escuro, quando o algodão fica sujo, dá pra saber o que é cor do tônico e o que é sujeira. Vamos aproveitar que eu estou falando da aplicação, da cor do tônico, pra gente já ver o produto em ação. Assista comigo. Eu gosto muito de aplicar o tônico dessa maneira que eu mostrei pra vocês. Colocar no algodão e passar na pele. E esse tônico, por ser um tônico com spray, eu comecei a fazer algo diferente. Além de limpar a pele com algodão, após a limpeza eu borrifava o produto no rosto. Assim, além de limpar a pele com algodão, eu conseguiria deixar o produto no rosto pra poder equilibrar a pele, pra receber os tratamentos dos ativos da fórmula. Agora que vocês viram o produto em ação, eu vou falar sobre os ativos. Essa fórmula é composta por hidrolato de T3, por isso esse cheirinho gostoso de melaleuca. É um ativo antifúngico e antibacteriano e também ajuda a promover uma limpeza eficaz da pele. Outro ativo é o extrato de amamelis. A amamelis tem ação adstringente, descongestionante, diminui a oleosidade e auxilia na diminuição da acne. Temos também óleo de copaíba, que possui propriedade curativa, regeneradora, nutritiva. É um poderoso antibiótico, anti-inflamatório e regula a oleosidade da pele. E ainda temos o extrato de sálvia, que tem ação anti-inflamatória, adstringente e purifica os poros. Então vocês puderam perceber que essa fórmula é bem rica, né? E ricas em ativo com ação anti-acne, com ação anti-inflamatória, adstringente, antibiótica. E ainda temos mais informações, informações super interessantes, que eu encontrei no site da Cativa Natureza. Vai agradar muito quem se preocupa com a fórmula dos produtos, em fazer boas escolhas, em escolher produtos com bons ativos. Vocês vão gostar do que vem a seguir. Esse é um produto sem parabeno, sem petrolato, sem sulfato, sem fragrâncias e corantes artificiais, livre de crueldade animal, vegano e orgânico. Gostei, realmente é uma fórmula bem selecionada. É um produto que tem ativos que fazem bem pra pele e que não inclui ativos que podem fazer mal pra pele. E o que que eu achei do tônico na minha pele nesse tempo de uso? Gente, o melhor tônico pra pele acneica que eu já usei até hoje. Posso falar isso com vocês, assim, com absoluta certeza. Eu já usei tônicos que são muito bons, né, pra pele oleosa, pra equilibrar a pele, pra ajudar no controle da oleosidade. Mas esse tônico aqui, pelos ativos que tem, ajudou muito a minha pele, que é uma pele com tendência a acne. Desde que eu comecei a usar, eu percebi as espinhas bem controladas. Atualmente, quase não aparecem espinhas na minha pele. E quando eu percebo que vai aparecer, dias que eu sou com uma alimentação, assim, mais ruim. Ou então, naqueles dias de intervalo do anticoncepcional, que a pele vira uma bagunça, né? Que a gente fica uma bagunça de hormônios. São dias que, geralmente, aparecem espinhas na minha pele. E, o que que eu faço? Eu aproveito nesses dias pra usar bastante esse tônico. Utilizo de manhã e à noite. E, além de utilizar com algodão, eu faço o que eu falei com vocês. Que é aplicar, né, como se fosse uma água termal. Como se fosse uma água de beleza, pra refrescar a pele. E, também, pra tratar a minha pele com esses ativos. Senti, também, após aplicação, a pele mais limpa. Ele realmente limpa. Mesmo sendo um tônico escuro, quando a pele tá suja, dá pra ver que ele tira, mesmo, aquelas sujeirinhas. Sinto, também, que a pele fica bem macia. Não é um tônico que resseca a pele. O que eu percebo, às vezes, é que arde um pouquinho. Mas, é uma sensação bem leve. É como se eu aplicasse algum produto com menta. Algo que dá aquela leve, bem leve, ardidinha na pele. Esse tônico não tem álcool etanol. Eu acredito que essa leve sensação de arder, vem dos ativos, né? De alguma plantinha que tá aqui. Mas, não é nada que incomode. Eu usei tudo. Eu consigo usar tônico na minha pele duas vezes por dia. E isso vai depender de cada pessoa, né? Tem pessoas que conseguem usar uma vez por dia. Outras, dia sim, dia não. Mas, a minha pele já é acostumada a usar duas vezes ao dia. Certamente, eu quero comprar de novo. Porque foi um produto que me ajudou muito a manter a acne sob controle. É claro que eu também tenho usado outros produtos anti-acne. Como o hidrolato de titri. O hidratante da cativa natureza. Mas, eu percebi que esse tônico teve uma participação fundamental pra manter a minha pele praticamente sem espinhas. Fiquei triste quando ele acabou. Mas, assim que eu puder, vou comprar novamente. Eu já estou usando um outro tônico de outra marca. Em breve, vocês vão saber qual é. Mas, eu quero ter esse também pra poder revezar. Pra usar nesses dias que eu sei que a minha pele corre o risco de ter mais espinhas. Vou fazer o possível pra comprar logo e não ficar sem esse produto. E é um produto que tem um preço muito bom. Aqui no site da cativa natureza está custando R$ 36,90. Mas, na internet, você vai encontrar outros sites que vendem com preços diferentes. Mas, eu vou deixar aqui nessa resenha o preço do site oficial da marca. Que é R$ 36,90. E onde comprar o tônico? Eu acabei de falar com vocês, né? Do preço aqui no site oficial da marca. A cativa natureza é uma marca de Curitiba. E eu acredito que lá tenha lojas físicas. Mas, tem um site que vende e entrega no Brasil todo. Mas, tem também outros sites que geralmente são sites que trabalham com produtos veganos, produtos naturais. que também revendem os produtos da marca. Eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês o site oficial da cativa natureza. E também o site onde eu comprei meus produtos. Que é o site Maria Verde. A única coisa ruim que eu achei de comprar online é que no site o frete grátis é pra compras acima de R$ 250,00. Pra comprar só um tônico ou comprar produtos com valor abaixo de R$ 250,00 tem que pagar frete. E o frete não é muito barato. Tanto que eu decidi a minha compra pelo frete. Na época, pra comprar os três produtos eu calculei o frete no site da cativa natureza e calculei o frete no site Maria Verde. Que foi onde eu comprei. E aí, nesse site Maria Verde o frete ficou um pouco mais barato. Então, eu optei por comprar lá. Mas, eu acho que poderia ser pelo menos R$ 100,00, né? Frete grátis pra compras acima de R$ 100,00. R$ 250,00 pra quem não conhece os produtos tá querendo testar experimentar a marca é um valor um pouco alto. Eu mesma, pra testar escolhi três produtos eu acho que esses três produtos custaram R$ 100,00 e poucos reais no máximo. E assim, eu não compraria muita coisa na primeira compra. É... Fica a crítica aqui pra marca pensar, né? Em deixar um frete mais atrativo pra quem está querendo começar a comprar pra quem quer conhecer os produtos pra quem não quer se arriscar em compras de valor tão alto. Mas, assim, agora que eu conheci os produtos eu fiquei apaixonada. Esse tônico aqui como eu falei com vocês eu quero comprar em breve vou fazer a resenha do hidratante pra pele oleosa vou fazer a resenha do hidrolato já dou um spoilerzinho aqui pra vocês que os produtos são muito bons. E é isso essa foi a resenha do tônico facial pele oleosa cativa a natureza espero que vocês tenham gostado de conhecer um bom produto pra cuidar de peles oleosas e de peles acneicas eu te peço pra deixar aquele like aquele joinha compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de cuidar da pele muito obrigada por assistir um grande beijo e vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau